Boletim Esportivo E às 9 da noite no Allianz Parque tem Palmeiras e Cruzeiro Já no domingo tem jogo logo às 11 horas da manhã entre Grêmio e Vitória Este jogo acontece em Caxias do Sul Já à tarde, 16 horas na Arena MRV em Belo Horizonte tem Atlético Mineiro e Vasco Lá na Arena da Fonte Nova em Salvador o Bahia recebe o Corinthians Teremos ainda jogos às 18h30 Em Caxias do Sul tem Juventude e São Paulo Aliás, jogo vai ser em Brasília também Juventude e São Paulo no Mané Garrincha 18h30 em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense Na Arena Castelão em Fortaleza tem Fortaleza e Atlético Goianiense E aí fechando a rodada na Arena Pantanal em Cuiabá O Cuiabá recebe o Fluminense, o último colocado do Campeonato Brasileiro Que hoje fez a apresentação do Thiago Silva, o veterano zagueiro Saindo da Série A, passando para a Série B Inicialmente conferindo aí os resultados dos jogos realizados ontem Onde nós tivemos o empate entre Vila Nova e Santos em um gol E a vitória do Novo Horizontino sobre a Chapecoense 1x0 O jogo que você viu aqui na TVM Agora vamos aí conferir a classificação como ficou Depois destas duas partidas O Santos líder com 29 pontos Não pode ser alcançado por ninguém na rodada Ele vai terminar como líder esta rodada Vila Nova tem 28 O América Mineiro 26 E o Novo Horizontino entrou no G4 Com 26 pontos também Claro, pode ser ultrapassado porque ainda vai jogar O Operário tem 25 O Sport 24 O Havaí 23 Mirassol 22 Goiás 21 Coritiba tem 20 Fechando assim a primeira página A Ponte Preta vem com 20 pontos O Paissandu também tem 20 pontos CRB 19 Ceará 19 Amazonas 19 A Chapecoense tem 18 pontos Na zona do rebaixamento estão Botafogo com 17 Que tem ganhado o Brusque para sair da zona do rebaixamento O Brusque tem 14 Será o adversário do Botafogo O Ituano 11 E o Guarani é o último colocado Com apenas 7 pontos ganhos Vamos conferir então os jogos que acontecerão amanhã E também no domingo Pela Série B do Campeonato Brasileiro 19 horas Hoje Havaí e Ceará Às 21h30 O Coxa recebe o Mirassol São os dois jogos desta sexta-feira Amanhã sábado 5 da tarde Lá no Independência Tem América Mineiro e Amazonas No mesmo horário em Maceió O CRB recebe o Ituano 18 horas em Belém Tem Paissandu e Ponte Preta Nós teremos ainda 16 horas aí já no domingo Guarani e Goiás E às 18h30 Em Ribeirão Preto O Botafogo recebe o Brusque Jogo que até nós já comentamos Nessa rodada deveríamos ter também O jogo entre esporte e operário O jogo acabou sendo adiado E o esporte fica aí com dois jogos a menos Em relação aos seus adversários Copa Sul-Americana Ontem em três jogos Fecharam as partidas de ida Dos play-offs da Copa Sul-Americana Vamos conferir os resultados Palestino e Cuiabá empataram em um gol A LDU fez 3x0 no Always Red da Bolívia Seu Portem e o Atlético Paranaense Empataram 1x1 Lembrando que na próxima semana Na terça, na quarta e na quinta-feira Nós teremos os jogos de volta Desses play-offs da Copa Sul-Americana Definindo assim os classificados Para as oitavas de final da competição Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá